E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. Mais um episódio aqui da nossa série de Max, The Curse of Brotherhood. Em reto final, galera, falta muito pouco mesmo pra acabar. Eu não sei se é hoje ou não. Pensei que ia ser no episódio passado, mas no fim ainda tem mais alguma coisa pra ser resolvida, né? Então, bora lá continuar. Morte por lava. Minha nossa senhora, o negócio já começa tenso. Corre, só corre, só corre. Pula que eu não sei o que tem que fazer, não sei. Ai, caralho, peraí. Corre mais. Vai, vai, vai. Ai. Não. Pelo jeito, o negócio vai ser tenso demais. Já comecei a errar. Por causa da caneta. Não. Ai, meu Deus. Se a caneta me ajudasse, seria bom. Pula. Pula e corre. Pula e corre. Ai, meu Deus. Não vai dar. Vai. Vai que ele vai acordar, né? Não precisa ser mais. Ai, meu Deus. Ah, não. Caraca, eu não acredito. Meu Deus. Que difícil, cara. Ai, corre. Ui. Isso dá um tempinho pra gente passar aqui assim, ó. Rapidinho, rapidinho. E aqui. Ai, meu pai do céu. Ah, não. Ah, não. Bora. Consegui! Ai, caraca. Fica aí. Que tenso, cara. Mano, mas é um episódio mais difícil que o outro. E agora? O que fazer? Ah, não. O que eu faço? Ai, não acredito. Meu Deus. Bora lá que agora nós vamos conseguir. Bora. Corre. 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 Eita, tem um negócio aqui. Come on, come on, come on. Não. Não. Ah, a bodega. Vai. Vai que eu descobri o jeito aqui. Vai. Bora lá. Corre, corre, corre. Que ainda não tá bom. Sobe aí. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Sobe. Mano, por favor, cara. Vê se você não cai. Aí. Não acorrendo que o bicho tá pegando aqui ainda. Corre. Corre. Tá salvo aí. Ai, sobe, sobe, sobe. Ai, meu Deus. Sobe. Max, come on. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vai. E agora? Rap, rap, rap. Vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, caraca, não. Não é possível. Nem tempo de ver. Só sei que se o negócio falar que ele não era muito bom. Tô ficando com calor. Sobe. Tá queimando a bunda dele. Bora lá. Mas tu é muito mole, mano. Caraca. Tu é muito mole. Vai. Ai. Ai. Puxa, que sorte, caraca. Que sorte. Sobe. Sobe, sabe. De onde pra onde? Ai, caramba, mano. Meu Deus. Sim. E pula direito, cara. Pula direito que o negócio tá feio. Mano. Vai, Max. Corre. Corre. Corre, meu lindo. Não. Ah, não. Porcaria. Vai, vai, vai. Ai, caneta. Caneta. Ah, essa caneta não quer me ajudar, mano. Na sério. Sobe. Ai, sube, mano. Minha moça. Vai. Não. Vai, 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 Max. Up. Pula, mãe do guarda. Ah, não. Ah, não. Ah, que triste. Ah, não. Bem na hora. Não estava dando certo. Ah, nossa vida. Não deu. Deu. Nossa senhora. Gente, o que que é isso? Vocês viram isso? Que episódio difícil, galera. Muito difícil. Extremamente difícil. É isso aí. Ufa. Pausa aqui. Vamos pausar, vamos pausar. Pausado. Beleza, galera. O próximo episódio é a torre. E eu não vou conseguir fazer hoje, porque está complicado demais. Está muito cansativo. Nossa, fiquei cansada, gente. Fiquei muito cansada. Foi difícil demais, gente. Mas a gente conseguiu passar. Finalmente. Eu acho que a torre é o último episódio dessa série, hein. Vamos torcer para que sim, porque eu já estou cansada já dessa série. Muito legal o jogo e tal, mas infelizmente ele tem alguns probleminhas na mecânica. Principalmente essa caneta, ela falha para caramba. Sério mesmo. E não é só no PC. Eu andei assistindo algumas gameplays do Xbox também. O pessoal reclama bastante que falha para caramba. Na hora que você mais precisa, você não consegue, né. Mas enfim, é isso. O vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários. E também compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.